Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Daí vamos começar uma nova semana, essa semana um pouquinho mais curta né, que a gente teve o feriado ontem, então essa live, essa atividade é do dia 8, certo? Eu vou colocar aqui dia 8 do mês 9, 2020, tá? Vocês viram que nós já mudamos o mês, né, esse mês 9, mês que se chama setembro, tá bom? E hoje nós vamos iniciar a semana com um tema novo pessoal, o tema dessa pichinha aqui ó, que é a pichinha de número 1, tá? É uma pichinha de linguagem, com um tema assim ó, ciranda desafinada. Por que será né, ciranda desafinada? Ao decorrer das nossas atividades, das nossas brincadeiras, do nosso tempo, a gente vai estar descobrindo isso, tá bom? Então olha só, aqui diz assim, você brincou de mexa-se com seus colegas, agora tente descobrir quais os animais que se movimentam, como mostram as palavras em destaque nos textos abaixo e represente as suas ideias por meio de desenho. Mas nós não brincamos, né, porque a gente brincaria mesmo se estivesse na sala. Só que a Pro um dia fez uma introdução desse tema com uma live, com vocês, referente aos animais, lembram? A Pro perguntou bastante pra vocês de animaizinhos que voavam, que mergulhavam, que voavam, né, animais que comiam grama, que comiam carne, lembra? Então a gente fez uma introduçãozinha, através de uma live, sobre os animais, né? Então não pudemos fazer a brincadeira, porque nós estamos em sala de aula, mas avalem a nossa live como uma introdução desse nosso tema, tá? Então pra essa atividadezinha do livro 1 aqui, o que que vocês vão fazer então? Olha só, a gente vai fazer o que diz aqui esse recandinho verde, ó, tá? Vocês vão desenhar pra Pro um animal que consegue se balançar pra lá e pra cá. Será que vocês conseguem se lembrar de um animal que consegue se balançar pra lá e pra cá? E um animal que salta na terra ou no mar? Consegue pensar em algum animal que salta na terra ou no mar? E um animal que pode fazer tremer no chão? Será que é algum animal que consegue fazer o chão esclarecer? O que que vocês acham? Ou então voar nas asas da imaginação? Consegue pensar em algum animal que pode voar nas asas da imaginação? Se você sabe correr bem depressa, um animal que saiba correr bem depressa. Conseguiram pensar em algum animal bem veloz? E um animal que consegue se rastejar? Pensar em algum animal que se rasteja como uma serpente? Ou disparar alegremente? Um animal que dispara bem rápido? Sem nunca se cansar? Então, olha só, as palavras que estão em destaque, aqui nessa frasezinha que a Pro leu, são as palavras que estão em destaque, são as palavrinhas que vocês vão lembrar de um animal, um animal que salta, um que se balança, um que voa, um que dispara, um que rasteja, tá? Então, é esses os animais que vocês podem desenhar aqui. Nem que não fique muito bonitinho, não tem problema, tá? Quem quiser fazer pesquisa, ou então recortar o animalzinho que salta, o animalzinho que voa, também pode, como vocês acharem melhor, tá? Não se esqueçam de colocar o nome e a data, certo? Tá? O nome e a data não tem necessidade não, tá pessoal? Não se esqueçam de colocar um nomezinho aqui pra Pro, certo? Então, essa é a nossa atividade, do dia 8, com o tema, se anda desafinar, beijos, até daqui a pouco.